Eu quero falar com você, mulher de 46 a 50 anos. Eu sei que muitas vezes você deixa de se cuidar, de cuidar do seu sorriso, priorizando a família. Mas como está a sua saúde bucal? Como que você se sente dando um sorriso? Aqui, nós podemos melhorar na OralSim o seu tratamento, podemos melhorar a sua autoestima, a sua mastigação. Então vem aqui, deixa seu comentário abaixo, entre em contato conosco que a gente vai fazer dar certo o seu tratamento. Espero você aqui.